Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje, abordarei com vocês sobre a comunicação extremamente complexa e bidirecional que existe entre o nosso sistema nervoso central e o nosso trato gastrointestinal, compondo um sistema de vital importância para o equilíbrio do nosso organismo, em função do tipo específico de colonização de bactérias presentes em nosso intestino. Fato é que, cada vez mais, os neurocientistas demonstram-se interessados na investigação sobre a concepção da existência de um possível eixo cérebro-intestino. Todavia, inúmeros estudos têm demonstrado e evidenciado o importante papel do nosso intestino, também conhecido atualmente como nosso segundo cérebro, sobretudo na regulação mútua entre o nosso cérebro e o nosso organismo. De modo geral, o processo de colonização bacteriana intestinal inicia-se desde o nosso nascimento, sendo que, de fato, até mesmo uma criança com um ano de idade já possui um complexo microbioma, semelhante ao de um indivíduo adulto. Assim, consequentemente, qualquer alteração que provoque a diminuição destas bactérias benéficas que fazem parte do nosso intestino, pode, sobretudo, comprometer a nossa qualidade de vida. Pesquisas recentes apontam que a destruição da microbiota central impacta, inclusive, no nosso estado de humor e no nosso comportamento, exercendo influência direta em transtornos como a ansiedade e a depressão. Contudo, na atualidade, o principal fator do comprometimento do nosso equilíbrio da flora intestinal ainda permanece sendo o uso indiscriminado de antibióticos. O nosso sistema nervoso entérico, entretanto, é composto por uma quantidade inimaginável de neurônios que revestem o nosso aparelho digestivo. Estimativas calculam cerca de mais de 100 milhões de células nervosas. Portanto, dessa forma, a nossa microbiota intestinal possui um papel fundamental, sobretudo, na regulação da serotonina, um neurotransmissor responsável, entre outras coisas, pelo nosso humor e pela nossa memória. Também conhecido como o hormônio da felicidade, a serotonina parece ser, nesse contexto, a peça-chave para modular as nossas respostas frente ao estresse, podendo, em sua ausência, acometer a nossa capacidade de cognição e comportamento. Através de neuroimagens, investigações promissoras revelam que a mucosa intestinal, a camada que protege e recobre o nosso intestino, muitas vezes apresenta-se comprometida em determinadas condições psiquiátricas. A terminologia adotada internacionalmente para representar essa falha na barreira intestinal ficou conhecida no meio científico como intestino vazado, uma condição em que o intestino apresenta microfuros permeáveis a bactérias nocivas, que desencadeiam, por sua vez, processos inflamatórios e reações imunes em nosso corpo. A título de exemplo, em casos crônicos de depressão, o número de bactérias negativas no intestino encontra-se aumentado, induzindo uma resposta autoimune relacionada à serotonina, que pode promover estados de fadiga constante, apatia e depressão. A boa notícia, entretanto, é que os quadros depressivos induzidos por bactérias negativas podem ser revertidos com o uso de probióticos compostos em alta concentração de bactérias benéficas para o nosso corpo. Uma microbiota saudável com uma barreira íntegra e preservada é essencial para a nossa saúde mental e para o equilíbrio do nosso cérebro. Para isso, a principal recomendação é, além de evitar o uso de antibióticos, consumir alimentos ricos em fibras. O consumo regular de fibras, como com uma dieta balanceada, aumenta a quantidade de bactérias benéficas e impede a multiplicação das bactérias nocivas. E você, já tinha conhecimento dessa relação entre o nosso intestino e o nosso cérebro? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!